Galera, eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo, porque eu sei que ao entregar um conteúdo abordando esse assunto, muita gente vai entrar no hype automático e aguardar a data ansiosamente, por mais que eu fale ser apenas um rumor e tal. Mas já tem gente me cobrando sobre isso, e eu comentei que tudo sobre o game eu estaria abordando aqui. Então é o seguinte, aparentemente, foque nisso, aparentemente, Black Myth Hukong vai ganhar um novo trailer no início do próximo mês, e esse trailer talvez represente o trailer de entrega da demo que todo mundo está querendo. Enfatizo que isso são apenas rumores e especulações que estão rolando na internet, rolou no Discord oficial do game, aliás, você pode entrar lá para ver o que a galera comenta, e a gente está, desde já, de coração quentinho mesmo, sabendo que pode ser absolutamente nada. Mas vamos falar sobre isso, e aí você decide aí. Caso você não me conheça, esteja chegando agora, meu nome é Kalil, e você está no GamerLiuGame. Seja muito bem-vindo ao canal hoje, espero que você goste dos conteúdos que nós postamos aqui, espero que você esteja gostando também da cobertura, né, que nós estamos fazendo de Black Myth Hukong, né. Tem gente me corrigindo, Kalil não é Hukong, é Black Myth Hukong, eu vou tentar. Ficou na minha cabeça já Hukong, mas eu vou tentar falar Hukong, tá. Se você gostar do conteúdo, participar das lives, enfim, achar que é um canal que vale a pena seguir, siga, né, se inscreva. Vai ser muito legal ter você aqui todos os dias para poder estar opinando, falando, dando suas opiniões, né. É muito significativo para mim, tá. A você que já é inscrito do canal e quer receber todo o conteúdo, é o que eu sempre falo em todos os vídeos. Nós temos um grupo no WhatsApp, o link está no comentário fixado, é só você entrar lá. Pessoalmente eu aviso geral sobre tudo que está rolando e você não perde nada, beleza. Galera, vamos lá. Black Myth Hukong, né, a gente sabe que é talvez aí o jogo mais aguardado do ano para muita gente, e é, eu me incluo nessa também, né, desde 2020 a gente espera o lançamento e ele vai acontecer daqui um mês, praticamente, né, no dia 20 de agosto aí de 2024. Acontece, pessoal, que muita coisa nesse jogo ainda é um mistério para todo mundo. A gente não sabe se realmente ele vai ser um boss rush, né, ou seja, um jogo em que o objetivo é, tipo, só matar chefes, né. A gente sabe que existe um enredo, mas a gente não sabe o quão profundo ele é e quanto tempo de gameplay, aproximadamente, nós teremos. Existem muitas dúvidas a respeito de como vai ser a exploração que o jogo vai entregar e a maior de todas as questões, né. Como está o jogo na versão de PlayStation 5? É ou não é? Eu acho que essa, pelo menos essa é a minha maior dúvida, e eu acho que de muita gente também, né. Detalhe, que até então não foi mencionado abertamente por ninguém, né, o gameplay no PlayStation 5, não foi mostrado nada, né. Tudo que nós vimos do game, isso que você está vendo, né, até o momento vem da versão de PC. E convenhamos, ela está absurda, né. Para que todo mundo soubesse do estado atual, né, do game na versão de console, existem dois caminhos. O mais simples deles, né, é mostrar definitivamente aí, sei lá, um gameplay oficial rodando no PlayStation 5. Isso é bem, na minha opinião, é bem simples, né. Eu acho que dá para eles fazer, a menos que o jogo esteja com algum problema de otimização, alguma coisa do tipo. O segundo caminho, e que, mano, sinceramente é o caminho que todos nós queremos ver, né, é eles entregarem para o público uma demonstração do game. Uma versão curta, jogável, para que todo mundo saiba, literalmente, o que está comprando. Embora o jogo tenha aí um preço menor que os lançamentos triple A's, né, R$250, R$230, R$300, não é dinheiro de banana, né. Então eu acho que uma demo seria o caminho mais honesto e verdadeiro para todo mundo saber como que está isso aí, né. Acontece, pessoal, que nós não tivemos nenhuma informação sobre uma possível demonstração ainda, né. E a gente está nessa. Geralmente essas demonstrações, elas ocorrem em poucos dias antes do lançamento oficial do jogo, o que nos faz acreditar que ainda tem tempo, né. E recentemente, galera, como eu falei para vocês aqui, né, recentemente surgiu aí algumas pessoas comentando sobre uma possível demo. A gente já teve esse burburinho, esse mês, eu abordei aqui. No final, no dia, não rolou nada, né, era dia 17, 17, mês passado. Dia 17 do mês passado, se eu não estiver enganado. Mas convenhamos que estava, assim, muito longe, então faz sentido os caras não entregar e tal. Mas o novo rumor, galera, o que a gente está vendo nas redes sociais, o que a gente está vendo lá no grupo, né, do Discord oficial do jogo, é que no dia 2, anota aí, dia 2, ou não anota, né, vai que não aconteça nada e você se decepcione. Mas é muito tarde para mim, eu já estou aguardando. Dia 2 do mês que vem, dia 2 de agosto, mês do lançamento do game, é dito que teremos um novo trailer. Ainda não sabemos se é o trailer de lançamento. Todo jogo tem, né, um trailer de lançamento onde eles abordam algumas coisinhas ali mais interessantes, tal, pá. Ou se será uma demo, um trailer, né, da demo do jogo, anunciada lá para o dia 2 também, ou algum dia posterior a isso. Pode ser também as duas coisas. Um trailer de lançamento onde no final apareça lá, jogue a demo agora, teste a demo agora. Galera, uma demo é possível pelo simples fato de que muita gente já jogou o game. E eu vejo algumas pessoas comentando comigo assim, ah, Calil, mas espera aí, mano, você está falando só de influenciadores, empresas... Não, 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 não. Pessoas já jogaram o game em eventos. Mano, eu acho que há um ano já vem rolando um monte de evento por aí, né, de lá na China e tal, em outros lugares, e as pessoas estão testando o game, tá? Ah, recentemente foi até convidado algumas pessoas para jogar em Londres. Esses, sim, foram influenciadores, tal, né, que testaram e sites também. Todo mundo elogiando demais o jogo, alguns abordando alguns pontos importantes e que vale a pena a gente olhar. Já fizemos vídeo sobre tudo isso, tá? Mas a real é que existe uma build. Existe uma build. Então, é muito possível que essa build, uma dessas builds, né, possa ser disponibilizada para o público. Eu sei que tem muitos estúdios que não entregam demonstrações do game por diversos motivos, sei lá, né, mas eu sou da opinião que todo estúdio do universo mundo deveria, sim, entregar, né, uma demonstração do seu game antes para a galera ter ciência daquilo que está comprando. Então, assim, como existe uma build, eu acho que seria muito possível, sim, 15 dias antes, 20 dias antes do lançamento do jogo, uma dessas builds acabar sendo disponibilizada de demonstração. Né, uma build onde você enfrente uns 3 bosses, que seja, mano, só isso, mais uns caminhos ali a seguir para a galera ver como é que é a pegada do game, se tem algum tipo de exploraçãozinha mesmo ou não e o mais importante, como está a performance do jogo no console. Mano, eu acredito que esse jogo para a PlayStation 5, ele vai chegar em duas versões de gráficas, né? A versão de desempenho, que ela não terá o Ray Tracing e vai ser, sei lá, uns 2K, espero, né? Se for 1080 vai ser muito ruim, mas acontece, né? E a versão de 4K, modo fidelidade, que vai trazer o Ray Tracing e tudo. Esse jogo, eu não sei se vocês viram, mas no site da NVIDIA, dá para você dar uma olhada, né, o quão bonito fica o jogo com o Ray Tracing e o quão mais simples fica o jogo 100. Então, eu, Kalil, se realmente a diferença for aquilo que eu vi no site da NVIDIA, eu prefiro jogar ele a 30 com o Ray Tracing e deixar ele mais bonitão do que ele mais fluido. Claramente, se for essa a questão, a versão mais da hora para se jogar esse game vai ser a do PC. E eu também pretendo pegar a do PC para fazer alguns conteúdos aqui. Deve ser a versão mais gostosa, né? Em 4K, com tudo no Ultra e tal e lá vai cacetada. Vamos ver se a gente consegue também. Mas, da onde saiu tudo isso, esse borburinho e tal, como eu falei? Algumas coisas... Da demo, né? Algumas coisas saíram no Discord e teve um cara, né, que geralmente comenta sobre esse tipo de coisa que falou isso no Twitter. E eu vou mostrar para vocês. No X, né? Espera aí, eu vou fazer um corte aqui rapidinho para poder mostrar. Olha aí, ó. O Lunatic Ignus. Bem conhecido por esse tipo de conteúdo, né? Ele acaba fazendo uns bagulho e tal. Alguns acontecem, outros não. Aí ele vem e pede desculpa. Mas, enfim. Ó, ele está dizendo o seguinte. Ouço rumores sobre o novo trailer de Black Myth Hukong que será lançado no dia 2 de agosto. Não posso confirmar se é o trailer de lançamento ou se vão anunciar a demo lá. Mas fato é que todo mundo está aguardando essa demo ainda. Galera, não leve para o coração. Eu até comentei hoje, eu acho, com um maninho, cara, que ele comentou no vídeo de Assassins, que eu talvez não iria abordar esse assunto e tal, mas como está vindo bastante cobrança. Eu tinha falado mesmo que eu ia falar tudo o que eu soubesse. Está aqui. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Não leve para o coração, mas é tarde demais para mim. Eu já vou aguardar isso aí. E deixo o convite aqui. Termino, né? Deixando o convite para vocês assistir o vídeo que nós postamos hoje. Alguns de vocês ainda me perguntam, né? Em tudo quanto é vídeo, sobre como está o meu sentimento quanto a Assassin's Creed Shadows. Para muitos isso nem importa, mas para alguns eu sei que importa. Então, para responder todo mundo de uma vez, eu fiz um vídeo. Esse vídeo basta você olhar aqui no cardzinho que vai aparecer aqui no final para você ir lá e ver o que eu estou falando e gostaria também de saber a sua opinião. O que você acha, né? Como que está o seu sentimento quanto ao game? Pessoal, é isso. Se rolar alguma coisa dia 2 de agosto, independente do que for, nós traremos aqui. Tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.